Fala, jovens! Aqui é o André do Barba Tradicional e hoje é dia de mais um unboxing. Esse veio da Shave Place. Vamos ver o que chegou. Bom, e foram esses os produtos que chegaram. Muito bacanas e eu acho que vocês vão entender também o porquê. O que veio aqui, um item também bastante especial, é um sabão de barbear artesanal e brasileiro. Para quem não conhece ou para quem nunca viu, aqui existe um fórum no Brasil que é o Barbear Tradicional Brasil. E este sabão, na verdade, foi um sabão, vamos dizer, comemorativo até para que os participantes do fórum possam ter um produto de qualidade e também para comemorar mais um ano de existência do fórum do Barbear Tradicional. Este é um sabão artesanal feito no Brasil e formulado também por um dos participantes lá do grupo, o Rodrigo. Ele que inclusive também fez uns posts muito legais sobre sabão, processo de saponificação, ingredientes dos sabões de barbear. E este é um sabão, uma fórmula vegana, rico em manteigas e óleos vegetais, tem também glicerina. É um sabão bem interessante, 80 gramas. Então, mais uma vez, artesanal, ele é um sabão, ele é bem cheiroso, ele tem um cheiro de, cheiro de, das, dos produtos naturais que carregam também. Acho que também tem um toque de alecrim. Ele é um sabão, eu diria que é um sabão, mas se apertar um pouquinho, acho que a gente consegue fazer um pouquinho de, né, consegue afundar um pouquinho o sabão. Então, não é um crope, mas é um sabão, não é um sabão tão duro, por exemplo, quanto outros por aí. E vai estar, então, num barbear próximo. Então, bem bacana, muito interessante, muito legal de ter um sabão artesanal brasileiro. E, claro, sem dúvida, comemorando a existência de mais um ano do Barbear Tradicional Brasil. Quem tiver interesse também, não só destes produtos que a gente encontra na Shave Place. O sabão, acho que ele vai ser um pouco exclusivo para os membros que já pediram. Então, fica de olho, entra no fórum e lá no barbeatradicional.com.br. Seja membro, tem muitas discussões bacanas, o pessoal se ajuda, é uma comunidade bem bacana. E também, quem sabe, se a gente conseguir fazer um segundo lote, ou se houver disponíveis ainda alguns exemplares, entra lá em contato com o pessoal do fórum do Barbear Tradicional. O link vai estar na descrição. E também, aqui embaixo, ou até no próprio site da Shave Place, ou no Instagram da Shave Place, que eu também vou colocar aqui na descrição. Avisa a gente se você quiser experimentar, se você tiver interesse em outros lotes, ou em alguns produtos que estiverem disponíveis. Então, também veio um pós-barba da Cavaleira. Muito interessante esse aqui, ele tem 150ml. Então, é grande esse pós-barba, tem bastante conteúdo. Ele tem base alcoólica também. Então, para quem gosta de pós-barba com álcool, com aquela refrescância, acho que vai gostar bastante desse pós-barba. Além de ser grande, durável, tem 150ml, vai durar bastante. Uma coisa que eu achei muito legal é o modelo aqui de bombinha, de spray. E o muito legal também é que aqui ele está fechado. Aqui embaixo é uma travinha, na verdade. Aqui você gira e você abre. Ou, se não, você fecha ele aqui e ele não sai. Então, muito bom para quem quer transportar de alguma forma, ou garantir que não vai vazar. Muito bacana esse pós-barba. E bem cheiroso também, é meio refrescante. Eu senti um que meio de cravo. Não sei se é a melhor explicação para o aroma. Não é puramente cravo, mas tem uma refrescância. Enfim, é uma fragrância bem interessante. Então, está aí o pós-barba da Cavaleira. Não é tão fácil de achar. Então, bacana que tem lá na Shave Place. Chegaram várias lâminas para eu experimentar. E vocês veem que no canal, vocês pedem bastante que eu faça review de lâminas. Me perguntam. Então, tem bastante conteúdo aqui para eu fazer review de lâmina de barbear. Vieram, na verdade, quatro lâminas aqui que são da Gillette, da Procter & Gamble. As duas primeiras, na verdade, elas são a Astra, mas elas são fabricadas. Elas têm marca, propriedade Procter & Gamble Gillette e são feitas na Rússia. Esta, a Astra verde, que é a SP ou Superior Platinum, que muita gente pede para que eu faça a review. Também a Astra, esta é a SS azul, Superior Stainless, que muita gente pede também para que eu faça a review. E uma lâmina de cada, na verdade, um exemplar de cada, a Gillette 7 O'Clock. Esta é a caixinha preta, super platino. E tem também a Gillette 7 O'Clock. Esta é a da caixinha amarela, que é a Sharp Edge. Eu tenho uma verde lá em casa também. Eu acho que eu vou comparar também todas elas, mas eu tenho uma caixinha verde. Esta é a preta e a amarela. Veio também uma caixinha aqui com cinco lâminas da Durablade 7AM High Platinum. Esta eu não conhecia. A primeira vez que eu conheci foi no site, na Shave Place, lá no site do Otávio. Então, vai ser interessante experimentá-la. E também, por último, veio um exemplar da Dovo, Merkur. Na verdade, a Dovo Blade. Não sei se vocês conseguem ver através aqui do pacote, mas aqui em cima tem aqui o logo da Dovo. Então, uma caixinha de lâmina, a Dovo, a Merkur, que também, além de produzir os barbeadores, as navalhas e navalhetes, eles também têm a lâmina. E vai ser bacana experimentá-los aqui. E esse foi o unboxing de hoje. Fiquem ligados que no próximo vídeo, também lá no YouTube, eu vou usar esses produtos. E, como sempre, a gente se vê na próxima. Valeu!